A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou mais uma reunião da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Assistência Social. O coordenador dessa frente é o deputado Carlão Pignatari. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa reunião de hoje e também do projeto de lei, o lançamento dele. Bem, hoje aqui a FREPAS, que é a Frente Paulista de Defesa da Assistência Social, nós estamos apresentando a todas as diretoras das DRADs, as assistências sociais dos municípios, a nova lei que deverá ordenar os caminhos da assistência social para os próximos anos. A nossa lei ainda estava na Constituição, mas desde 89, estava antiga, então nós tivemos que fazer algumas alterações. E hoje fizemos consulta pública, ficou 60 dias em consulta pública, recebemos as opiniões de todas as pessoas interessadas. A professora Daísa, que é professora da PUC, nos ajudou muito, nos auxiliou. A Secretaria de Assistência Social, junto com o secretário Floriano. Então, acho que é uma lei que, assim que for aprovada e sancionada pelo governador, vai dar um novo norte para a assistência social no Estado de São Paulo. O que muda efetivamente, ou as principais mudanças? Eu acho que muda muito pouco, é muito mais organizacionais, dando mais poder para as DRADs, para que ela possa organizar os municípios, onde a assistência social, os recursos dos deputados não podem mais ser passados para a entidade assistencial, e sim para as prefeituras, para os fundos municipais de assistência social. E aí, os prefeitos, junto com as assistências sociais do município, vão fazer as divisões. Então, acho que isso é uma mudança, são pequenas mudanças, pequenas alterações, que está avançando a assistência social. Fazendo assistência social, não um assistencialismo, e sim, assistencial. Ajudar as pessoas a saírem dessa, às vezes, situação de miséria, ou as pessoas puderem ter um novo norte, uma nova expectativa com a assistência social de todos os municípios paulistas. Em qual etapa está o projeto de lei 194 de 2017 e ela segue para onde? Ele está indo agora para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão de Finanças e Orçamento, e depois vai para a pauta, para a ordem do dia, para que seja pautada pelo presidente Cauê Macris, para que a gente possa aprovar essa nova diretriz da assistência social no Estado. Uma previsão? Eu imagino que no começo do segundo semestre a gente tenha essa lei aprovada e sancionada pelo governador. Muito obrigada, deputado. Priscila Silvério, para a TV Assembleia SP. Priscila Silvério, para a TV Assembleia SP.